Olá, bom dia pessoal, eu sou o Daniel Fireman, as pessoas em geral me chamam de Fireman. E primeira vez aqui na GoferCon, já ensaiei e vim algumas vezes, acabou dando certo esse ano, estou bem feliz, feliz de ver tanta gente, não esperava não. E hoje, para não demorar muito, a gente vai falar de um experimento que eu fiz, vou explicar daqui a pouco mais detalhes, mas a ideia, eu queria saber como é escrever, a gente fala muito em Full Stack Development, e a minha ideia era saber se a gente consegue ser Full Stack com IoT, e como é isso, e vou compartilhar com vocês as experiências do protótipo que virou um projeto. Beleza? Bem rapidinho, estou fazendo doutorado hoje em Campina Grande, muita gente vai achar engraçado, mas eu estudo em parte a JVM, inclusive com o Elastic, mas eu uso o Gofer para fazer todas as análises. E como hoje, eu estou afastado, sou professor do Instituto Federal, estou afastado, e aí só fazendo meu doutorado, estou com tempo, não consigo só ficar focado no doutorado, aí eu fico tendo essas ideias e fazendo esses projetinhos, tenho um monte de coisa open source, se tiverem interesse ou se quiserem colaborar, a primeira colaboração, eu adoro fazer code review, então, quem tiver interesse, por favor, só entrar em contato. Mas qual é a ideia? Eu saí da Google em 2015, dois, porque eu trabalhei lá seis anos, e meio, talvez, não sei, descontar o estágio um pouquinho mais, enfim. Mas a ideia é que, quando eu voltei para o mundo real, que eu chamo de mundo real, eu estava desolado. Triste com Maven, com um monte de coisas complexas, eu tenho que baixar 50 zilhões de dependências para fazer um Hello World. E eu saí, dentre outras coisas, eu tinha colocado em mente que eu queria tirar seis meses de sabático, e esses seis meses de sabático eu chamei de A Volta ao Mundo Real. Então, eu inventei dois projetos médios e comecei a ter um monte de ideia. E, durante esse processo, eu já tinha trabalhado com Google na Google, por seis meses. E aí disse, não, agora eu vou escolher uma linguagem para tocar esses projetos, e o que eu quero é reaprender os conceitos, porque, aqui fora, a gente usa um monte de coisas diferentes do que a gente usa dentro da Google. Eu disse, ah, vou aprender, passei seis meses aprendendo, e, nessa época, eu já tinha ouvido o boom de IoT. Aí, aqui fora, a gente teve mais tempo de ler sobre isso e tal, e tive uma ideia de quero aprender IoT. Só que, da mesma forma que eu fiquei extremamente decepcionado com a quantidade de coisas que eu tinha que aprender para colocar um serviço, uma single page application, na época, né, de 2015, na nuvem. IoT, eu tinha que aprender duas, três linguagens de programação para conseguir, obviamente, eu não estou falando usar os produtos da Amazon ou da Google, aprender mesmo os conceitos. Eu tinha que aprender três, não sei quantos, eu não lembro, mas são muitas linguagens de programação diferentes. Aí, eu, puxa, eu não preguiça de nada de pegar, eu tenho que aprender, mexer no device que eu não sei, vou aprender uma linguagem de programação nova. Aí, guardei essa ideia e, ano passado, eu comecei a botar lá para frente de novo, criei um projetinho para mim mesmo, esse ano, na realidade, desculpa, botei um projetinho para mim mesmo e comecei a tocar o barco. Então, esse é o contexto de onde saiu essa palestra. Saiu de um momento triste, de decepção, com tantas coisas que eu tinha que aprender para colocar, para controlar a temperatura do meu quarto. Controlar, não. Só saber qual era a temperatura do meu quarto. Esse foi a ideia, o projeto que eu tive só para aprender um pouquinho de nada do IOT. E a única coisa que eu queria era um gráfico em que eu postasse, em que aparecesse a temperatura do meu quarto e a temperatura externa da cidade de Maceió. Hoje, eu moro em Maceió, Alagoas. Só isso. Simples, não é? Muito simples. Aí, lá vai eu começar a estudar. Aí, eu já programei em C, mas vi que ia ter que voltar a programar em C de novo. Nem eu adoro C e C++, na realidade, sou fãzão. Aí, não, tá, mas tem Java, mas tem eWeb. Mas eu já vinha programando em Go, 2015 todo, 2016 todo, 2017 todo. Pô, não quero. Aí, assim, e, para completar, tem todo esse negócio de Machine Learning, IA, não sei o quê. Aí, eu disse, ah, não, agora eu quero fazer um pré-editor também, eu quero aprender esse negócio. Porque eu sou da área de computação na nuvem, computação de alta performance. Aí, eu disse, não, eu quero aprender isso também. Aí, criei um projeto. Só que quando eu fui botar a mão na massa, vixe. Aí, tem que aprender Python, Pandas, NumPy, para fazer a parte de Machine Learning. Tem que aprender Java, tem que aprender C. Eu falei, não, vou tentar fazer tudo em Go. E aí, eu venho, principalmente no Nordeste, eu venho conversando com muita gente que tem ideias, principalmente alunos meus e gente que está querendo participar das comunidades. Precisa. Não tem dinheiro para colocar o projeto no ar, não tem tempo, quer fazer as coisas no tempo livre, quer aprender com o projeto. Eu sou muito fã disso. Então, eu dei uma palestra no passado sobre como colocar um projeto no ar do zero e de graça, com uma performance razoável. Então, isso é uma área que me atrai muito, principalmente lá no Nordeste. E aí, eu quero que tudo seja muito barato ou de graça. Eu quero que tenha segurança. Eu quero que tenha uma performance razoável. E eu não quero demorar muito tempo fazendo. Então, esses são os requisitos desse projetinho que eu criei para mim mesmo, para tentar aprender essas coisas todas. Então, para isso, eu precisava, primeiro, estar em cima de uma fundação sólida, de bibliotecas que já existem para fazer as coisas. Eu não queria ter que escrever HTTP, por exemplo. Eu não queria ter que escrever principalmente coisas relacionadas a dispositivos. E eu queria focar no que eu queria aprender. Que era IoT, como é cloud aqui fora, no mundo real, como eu estou chamando. E front-end, que eu me escondi nos porões da computação de desempenho por muito tempo. E eu queria fazer alguma coisinha, nem que seja um gráfico, para eu aprender. E aí, a primeira coisa é... É uma máxima, né? Eu não sabia que tinha essa máxima. Eu já tinha ouvido falar em cap theory e coisas do tipo, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa do... Você não pode ter uma coisa boa, barata e feita rápido. E, se você encontrar essa interseção, é lá que o unicórnio mora. É o que a galera fala. Mas eu descobri que a gente pode, sim. Eu acho que eu vou estar sendo redundante aqui falar que é uma saída. É uma das saídas, certo? Nunca quero dizer que é a única. Não existe bala de prata e eu sou bem afeito a essa ideia. Então, a gente pode, sim. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas o lado esquerdo é o dashboard do programinha que eu fiz, que eu chamei de My Bedroom, só para chamar. E essas duas linhas são as temperaturas. Então, é isso. O meu foco era fazer isso. Uma linha está mostrando hora a hora a temperatura do quarto e outra linha, hora a hora, a temperatura pega de um servidor que fornece temperatura de cidades. Eu usei Open Weather Maps, mas podia ser qualquer um. Beleza, galera? Então, pode. Isso aqui está pronto. Mas como, né? A primeira coisa foi o hardware. Como eu queria fazer tudo de graça, eu fui no laboratório da Universidade Federal de Alagoas, um amigo meu é professor lá. Eu fui conhecer o laboratório de engenharia da computação. Quando eu expliquei o projeto, essa ideia que eu tinha, o bicho ficou doido. Na hora, ele já pegou esse dispositivozinho que chama NodeMCU, que é um Arduino bem simples. Ele disse, toma, está aqui a minha contribuição para o seu projeto. Já me deu. Ou seja, o hardware eu já tinha de graça. Então, eu falei, ó, eu vou fazer o possível para usar esse hardware. Daqui a pouco eu vou falar que, obviamente, não é que eu dei um tiro no pé, mas eu dificultei a minha vida, porque se eu tivesse feito em Raspberry Pi, vocês já sabem que Go compila direto para a ARM64, para a ARM32 também, que eu acho que é da Raspberry, a ARM32, eu não lembro agora. Mas eu fui para o Arduino, e isso tornou a minha vida um pouco mais difícil. Mas vamos embora, eu ganhei, eu queria fazer a coisa o mais de graça possível. No meio do caminho eu quebrei, eu sou super desajeitado. Aí a pessoa me deu outro. Aí eu não sabia direito como ligar o sensor de temperatura. Esses fiozinhos amarelos e pretos estão ligados em uma coisinha azul. Essa coisinha azul é o sensor de temperatura. Esse sensor custou... Porque eu escolhi um, que a biblioteca, que eu vou falar já já, que eu usei e dava suporte, ele custou R$30. Então, essa foi a única coisa que eu paguei no projeto todo. Ah, e o Domainian, que foi R$8, eu acho, o ano. Então, foram as duas únicas coisas que eu paguei no projeto todo. Obviamente, eu estou assumindo que o meu tempo é barato, perante a minha curiosidade. O sensor de temperatura é esse aí, o Grove. Como eu disse, eu usei ele porque a biblioteca que eu usei, que é a GoBot, dava suporte a isso. E, na questão de software, existe todo um ecossistema que eu não conhecia, altamente vibrante, muita, muita, muita contribuição para suporte a dispositivos, a programação de dispositivos usando Go. O Arduino, em particular, ele não roda... O Node, quer dizer, esse device que eu usei, em particular, ele não roda Go dentro dele. Aí você pergunta... Ah, Daniel, então você está roubando, né? Você disse que fez um full stack IoT em Go. Vamos lá. O que acontece é que a galera desenvolveu um protocolo chamado Firmata, que você baixa um código C++, ou seja, eu não codei, eu baixei o código da internet, você diz o seu dispositivo, e você baixa, e você faz flash do Firmata. E aí, a Gobot entra abstraindo toda a conexão com o Firmata e acessando o sensor de um outro dispositivo, do meu computador, via esse protocolo Firmata. Então, na realidade, eu não programei em C++. E aí, aqui do lado, não sei se vocês conseguem ler, mas só para vocês verem, isso aqui é o código que pega os dados do sensor. Só está faltando os importes, obviamente, o main, mas o código é esse. Ele vai lá, você registra o adaptador, que é o Firmata, ele está no meio do caminho, tem um sensor de temperatura, e você instancia um robô. É a base da Gobot, da biblioteca. E aí você fala, a cada frequência X, que eu peguei via uma variável de ambiente, envia uma mensagem para o serviço com a temperatura, que é esse sensor.temperature, passando a chave. Porque eu falei que eu queria que a coisa fosse segura. Então, essa mensagem vai. Eu não queria as pessoas vendo a temperatura do meu quarto. Então, a chave vai encriptada. Beleza? Aí, eu não quis falar tanto para não ser mais do mesmo, mas vocês imaginam que toda essa parte de AS, SHA e tudo, a Go Standard Library tem suporte nativo, já tem tudo dentro da Standard Library. Então, foi relativamente fácil. Então, com essas linhas, eu tinha um protótipo do código que deveria funcionar no sensor. A única coisa que eu demorei, uma coisa que eu demorei muito para saber, foi aquele string 3, que eu não entendo muito de hardware. Então, o 3 é o número do pino em que o sensor está ligado no protoboard. Ah, voltando. Esse protoboard aí eu ganhei também. Um amigo meu se compadeceu de eu bater cabeça para entender a especa do sensor. E montou o node no protoboard para mim. Leva, leva, vai-se embora. Leva esse negócio de uma vez. Então, com relação ao device, um negócio que foi muito importante para mim é, primeiro, chegar nos meus amigos que entendem muito mais do que eu, e dizer, na realidade, foi um amigo e um amigo. Pessoal, eu não sei, me ajuda aí. E foi super divertido, a gente passou duas, três horas lá, ele fazendo o protoboard e mostrando o código. Eu acho que é uma coisa super importante falar que GoBot é uma biblioteca super, super gigante, super legal. Eu gostei muito do nível de abstração. Eu gosto muito do design de software. Porém, eu acho que eu tenho medo da gente, vocês devem estar ouvindo falar muito agora de isomorfismo, né? Vamos todo mundo programar do mesmo jeito para tudo. Eu tenho medo. para quem está há um tempo atrás, não sei, eu não sou tão jovenzinho, mas quem já vem há um tempo na estrada, ouviu falar em RMI de Java, pode procurar um white paper da própria Sun falando por que o RMI, um dos motivos pelos quais o RMI falhou, é porque ele abstraiu demais, coisas que não deveriam ser abstraídas, né? Então, o meu primeiro sistema distribuído lá atrás, em 2003, era usando RMI, e aí a gente começou a estudar por que o negócio não... A gente começou a usar método remoto como método local, e dava problema. Pensando no futuro, se eu tivesse usado Raspberry Pi, teria sido mais fácil, porque a Go já suporta a compilação para o Raspberry Pi. Uma parte legal que eu achei é que, como é Go, no final das contas, por exemplo, a parte de encriptação, eu consegui compartilhar com a biblioteca que eu usava para testar se eu estava mandando corretamente a mensagem encriptada para o servidor. Então, consegui compartilhar código que vai estar no device com o servidor. Eu acho que é muito legal. Porém, tem sempre que estar em mente que o modelo de programação é diferente. GoBot tem um modelo de programação diferente do servidor. Beleza, galera? Está aqui? Vou falar do servidor. Eu acho... Eu não quis me estender muito no servidor porque eu acho que essa é a parte que mais a gente tem documentação e tal. Eu achei que vocês iam ficar cansados. mas a ideia é que eu usei a parte toda de templates de Go, ou seja, aquela página que eu mostrei para vocês é toda renderizada, ou quase toda renderizada no servidor. Eu usei Echo, que é um framework de um pessoal que chama Labstack. É uma empresa... Não sei se é uma empresa agora. Ou se é só um GitHub domain, um GitHub team, org, na realidade. Mas, enfim, a biblioteca Echo, tem gente que gosta Echo, tem gente que prefere Buffalo, tem gente que prefere Gene, tem gente que prefere... Enfim, a própria... A biblioteca Net, HTTP, da biblioteca padrão. Mas, uma coisa que é muito legal é lembrar que esses... Lembrar da composição com os midwars. Por exemplo, usando o Echo ou usando qualquer uma dessas, eu tinha midware para cores, tinha midware para gerenciamento de sessão. E mais... Eu usei uns 4 ou 5 minutos. Ah, para recovery, para login. Então, não precisar programar isso, me ajudou a conseguir ter o projeto no ar mais ou menos no tempo. Então, eu gosto muito... Eu uso hoje essa biblioteca que eu me acostumei, mas não estou fazendo propaganda. Só estou querendo explicar que se você vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, usem o que está lá. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso. Muitos deles são compatíveis com a biblioteca padrão. Eu cheguei a testar o Fast HTTP, que é um pedaço de software muito bacana, mas acabei indo para o Echo. Templates. Tem um monte de coisa lá que é boa. Templates em Go é ótimo. Usem, abusem. Login vem praticamente pronto. a biblioteca padrão de Go já dá suporte a cookies. Echo abstrai um pouco mais essa questão de cookies. Então, vamos lá. É um negócio que eu nunca tinha mexido e eu consegui fazer. Eu acho que qualquer um de nós conseguiria. Usando essas coisas, usando esse nível de abstração, dá para fazer uma coisa bacana. E a parte de encriptação já está na biblioteca padrão. não vou falar mais do mesmo aqui. E aí, esses logos aí são as coisas por cima que eu usei. Não tem mais a ver somente com Go, mas são as coisas que eu usei para fazer de graça. Então, eu quis usar Heroku, tem um Free Dino, você tem 512, lembrando, um Free Dino no Heroku te dá 512 MB de RAM. E eu não me lembro o tamanho do Slug, que é o binário que eles dão, mas acho que é 50 MB, não, 500 MB. Eu não sei, mas enfim, você tem pouca memória RAM, você tem um core. Então, lembra que um dos requisitos era ser seguro e ter desempenho razoável. Então, o Go entrou aí forte. Eu acho que uma chamada para renderizar aquele dashboard. Mais ou menos 400 milissegundos. Eu esqueci de botar esse número na apresentação, lembrei, agora eu vim para cá, desculpa. Mas, entre 500 milissegundos e 800 milissegundos. Foi alguma coisa em menos de um segundo a última vez que eu testei. Então, a pilha Go é muito otimizada para TCP e para HTTP também, o echo é feito em cima do HTTP. Git Hub para controle de código, schedulers, foram muito importantes, porque o negócio quando você quer fazer de graça, você tem que abusar da criatividade. Então, ao invés de ir lá na Open Weather Maps todas as vezes que eu queria renderizar o negócio, o dashboard, o que eu fiz foi criar um worker que o Heroku dá suporte e é de graça para a cada hora ele levanta, faz uma chamada, guarda no banco de dados. Então, a renderização daquele dashboard é uma chamada no Mongo. No meio do caminho, eu descobri que eu não sabia fazer time series no Mongo. Ah, e por que Mongo? Porque o Heroku tem um add-on Heroku que dá 500 mega de graça no Mongo. Então, eu estava garimpando coisas de graça e aí eu digo não, esse é o 500 mega que eu vou usar. E aí eu descobri que não tinha um pacote, pelo menos eu não achei, para lidar com time series no Mongo. Então, eu criei uma biblioteca que está no GitHub. Então, quem passar por esse problema vamos contribuir e vamos todo mundo não ficar reinventando a roda. Schedule MLab, pronto. E o Open Weather Maps, eu fui nele porque ele dava uma quantidade boa de chamadas de graça também. Enfim, também foi pelo custo. Então, essas foram as tecnologias que eu usei para fazer a coisa toda funcionar de graça. Esse aí é o código de um worker, recebe a chave que a gente pega do Open Weather Maps via variável de ambiente. Esse new Open Weather Maps Client é uma bibliotecazinha que eu também criei para falar com o Open Weather Maps. Eles têm uma API bacana, não tem nenhum padrão diferente. Falar com o Mongo, o Weather Client pega o tempo, a temperatura corrente, qual é a temperatura agora, o Weather Client.current, e vai lá no Weather Service, que é uma abstração para o Mongo, e faz update. Pronto. E aí, esse main é inicializado automaticamente pelo Heroku a cada uma hora. Então, o workers é um negócio que eu vejo que é pouco falado para quem quiser fazer a aplicação de graça e botar o fluxo offload, sair do fluxo online, barateia muito, ajuda muito no desempenho você já ter o dado prontinho, já preparado. Então, algumas conclusões da minha utilização do worker, do servidor. Primeiro, foi muito legal compartilhar código entre o device e o servidor. Acho que é um negócio que eu nunca tinha feito na vida, achei muito legal. Uma coisa super bacana é a GoBot continua sendo em Go, ela é em Go, mas foi muito importante para mim, pelo que eu queria era aprender, entender que é um outro modelo de programação baseado em eventos, baseado no relógio, que é aquele events, GoBot, events, eu acho, não lembro agora. Então, para quem está nessa linha, eu respeito muito essa coisa de bala de prata, quem acredita, quem acredita nisso, mas eu sou muito a favor da gente de entender quais são as restrições e quais são as considerações daquele ambiente em particular. Eu acho que meu cérebro funciona melhor assim quando eu não abstraio completamente aquela complexidade, eu deixo um pouquinho dela aparecer para mim. Outra coisa importante, se você quer rodar de graça, Go tem um memory footprint fantástico, eu não sei se vocês, enfim, mas ele tem umas estratégias super espertas em alocação de memória, ele pega uma parte da memória residente, etc. mas a memória que ele usa mesmo em si é muito restrita, tem umas descrições de como o GC de Go funciona, que é uma área que me interessa muito, que é o garbage collector de Go, e ele é muito, muito, muito bacana, então quem não conhece essa parte e quiser trocar uma ideia, fica à vontade, pode me procurar. Eu acho que o tamanho do binário ser pequeno é importante, a questão de um static binary, compilação estática, simplifica enormemente as coisas, uma vez que a gente não, vou repetir, esse aqui não é um software que iria agora para a produção, certo? É um software que eu fiz para aprender, porém, a outra parte da história é não precisaria de muito para ser um software para ir para a produção, porque a runtime Go já é um negócio que, e olha que o meu doutorado é em runtimes, eu estou fazendo doutorado em runtimes, estou estudando na Python, na JVM, então a runtime Go é, na minha opinião, muito boa, e é compilado, então, eu não sei se vocês passaram por isso, de tentar escrever um projeto grande em Python, chega uma hora que o compilador fez uma falta, quando você vê que o negócio quebrou porque você tinha errado o nome de uma variável e ninguém te avisou, é um negócio meio, para mim, me faz ter, é na Google, eu lembro de ter participado de projetos grandes em Python, e aí eu passei a dar muito mais valor ao tal do compilador, então eu fiquei super feliz quando eu fui para a Java, que é o primeiro passo, ter um compilador, e agora em Go, estou felizão. Então, note que eu não falei, eu tentei não falar mais do mesmo, de concorrência e tal, que isso aí, eu acho que a gente já está, é simples, mas nesse contexto de você fazer de graça, que é o contexto da minha palestra, eu acho que a Lib, a Lib padrão está lá e ser muito robusta é muito importante, compartilhar código com um device muito legal, ter um memory footprint pequeno, é muito legal, porque uma das coisas, um parênteses bem rápido, eu, a gente fez um projetinho também para aprender lá, de aprender a tocar violão, ensinar a galera a tocar violão na universidade, e uma coisa super legal é que a primeira versão foi escrita em Python, queria rodar de graça, botou lá, a primeira versão foi escrita em Python, lembrando, super rápido, não é que Python não faria isso, não foi pensado no gerenciamento de memória, da mesma forma que eu fiz uma versão em Go, que não foi pensada para o gerenciamento de memória, eu reescrevi, só fiz traduzir o código Python para o código Go, e a gente conseguiu botar no Heroku de graça a versão Go, não conseguiu botar no Heroku de graça a versão Python, em grande parte por causa disso, por causa do binário ser static, e ter um gerenciamento mais agressivo de memória, porque ele ficava dizendo, matando a aplicação porque está usando muita memória, eu acho, não lembro. Então, se vocês querem fazer uma coisa de graça, vocês estão aqui em uma conferência de Go, vocês querem botar o seu projeto para rodar de graça, começaram bem. E esse front-end que a gente fez, esses gráficos, para ser mais exato, eles foram escritos em Go. Mas, como assim? Se o que roda no browser é JavaScript? Go 1.11 veio com suporte ao WebAssembly, e uma galera muito, muito, muito bacana criou uma biblioteca que é um transpiler, chama Gopher.js, que gera código JavaScript já minificado a partir de código Go, e é um negócio surreal. Funciona. Esse gráfico foi feito, não sei se vocês já tinham trabalhado com Frapé Shards, que é uma biblioteca massa para geração de gráficos, e os caras têm um binding, e você cria o gráfico, eu vou mostrar o código, em Frapé Shards, em Go, e ele usa a biblioteca Frapé Shards em JavaScript para gerar o código JavaScript. Então, para vocês terem uma ideia, isso aí é o código que gera o gráfico. Então, eu criei um objeto Temperature Response, e esse JSObject, para quem não, assim, isso aí é um embed, a gente chama em Go de embed, ou embedded types, e ele tem dois strings, dois arrays, dois slices, no caso, em Go, e aí, a biblioteca já tem suporte a XHR, aí você pergunta, Daniel, mas ele não compila JavaScript a partir de Go? A primeira versão desse código que eu fiz, eu fiz usando a biblioteca NetHttp, só que para usar a biblioteca NetHttp, ele faz o transpiling da biblioteca NetHttp todo, isso gerou um JavaScript de 4 MB, para fazer o primeiro transpiling. Aí, um cara bem conhecido na comunidade, o Ronef, ele tem outras coisas bem bacanas também, esqueci o nome dele, só um dos logins do GitHub, criou essa XHR, que é um, se baseia no mínimo para fazer um XHR, um mínimo de dependências para gerar um JavaScript menor. Aí, ele pega esse objeto e, aquelas charts, é o binding de frapper charts para a GoFaGS. Então, você faz charts quanto os labels, os datasets e tal, e aí você passa aquele hashtag C, é o ID da div que vai ser decorada com o gráfico. Você faz um lc.render. Isso vai dentro de um main que o GoFaGS entende, chama no init, quando ele está onload, eu acho a página e decora. isso é o código que eu tive que fazer. Não debulguei nenhum JavaScript. Mas tudo são flores, mais ou menos. Outra coisa importante, aí está eu falando de zoomorfismo de novo, a GoFaGS tem um ciclo de vida dos objetos particular, então é muito importante a gente entender isso. Então, ele não tenta abstrair o DOM, ele não tenta dizer o DOM não existe, o DOM existe, o DOM está lá, usa ele e se viva com ele. O tamanho do JS é um problema, ele tem, inclusive, a própria página do GoFaGS tem dicas de como você diminuir o binário, o binário não, desculpa, o JavaScript que você vai mandar e tal. Eu achei que ele é um fit muito bom para single page applications, porque você decora todos os objetos dentro de um main só, então você cria um JS que decora vários objetos de uma vez só, mas você pode quebrar também. Ele tem um generator, então você só faz dar um GoBuild, ele entende que é um GoFaGS e chama o GoFaGS transpiler via GoGenerators, facilita bastante as coisas. E eu achei que a performance é bem boa, dado o ganho. E lembrando, a última coisa que eu queria lembrar é que o Go1.11 já tem suporte ao WebAssembly, então, para quem é como eu e acredita que o navegador deve ser agnóstico a uma linguagem de programação específica e entender uma especificação, assim como é o processador, o processador do computador entende o aspecto, eu acredito que o browser também deveria ser assim. Go1.11 já tem suporte beta ao WebAssembly, show de bola. E era isso, falar do front-end. Mas a ideia, uma das coisas importantes é que a gente não consegue esquecer que está programando para o DOM. Então, eu acho isso bem legal. Esse código foi feito, tá, passou por algumas otimizações, mas eu não demorei nem três dias, no sentido de que a documentação é boa, a coisa está lá e é simples de você usar. mas é um modelo de programação diferente. E aí, já indo para o final, porque é super rápido, eu não quis entrar tanto em detalhes técnicos, mas a ideia é que a gente conseguiu uma aplicação IoT completa, em mais ou menos um mês, lembrando que eu estou fazendo doutorado, eu oriento vários alunos, então foi mais ou menos o meu tempo livre. Porém, como eu falei no slide anterior, um slide para trás, sem a ajuda dos meus amigos para cada etapa, fui nos meus amigos de front-end, me manda uma documentação de como funciona o DOM, mais ou menos, ela vai olhar o DOM, nunca tinha mexido direito com o web. Ah, não, vamos para o device, aí chega para um outro amigo, não, não, me ajuda aqui, foi massa, foi importante isso também. Uma coisa que eu gosto é de ver as coisas aparecendo, então, a integração do Heroku, do GitHub com o Heroku para mim, é fundamental, então, funciona out of the box, de graça, então, eu chego para os meus amigos, ah, a gente precisa pagar para ter um continuous deployment, depende do tamanho da sua aplicação, se você quiser botar um projeto no ar, privado, sem um projeto de estudo, não precisa nada, você vai ter continuous deployment tranquilo, do zero, de graça. E eu acho que a performance é razoável, teria muitas coisas para serem otimizadas, não era o meu foco, realizar otimizações de performance, e a segurança está lá, na biblioteca padrão, cookies, security cookies, se você quiser usar Redis para guardar a sua sessão, enfim, tudo já está lá, no Echo e na biblioteca padrão, e você deixa isso rodando de graça, R$ 36,00, pelo que eu falei, que foi o sensor e o domínio, R$ 38,00, não lembro. Por fim, isso tudo foi conseguido usando uma linguagem de programação só, que é Go, obviamente, foi uma experiência muito legal, assim, aprendi bastante, assim, e sobre o bônus, não podia esquecer, está lá, tem um diretório dentro do projeto que se chama Predictor, e ele é um worker que roda no Heroku, que roda regressão logística multivariável, para quem quiser brincar, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Já tem muito suporte a IA em Go, Daniel, esqueci o nome do cara agora, que é um dos caras por trás de Pacdermi, é um cara super acessível no Slack do Gophers, então, quem está querendo, quem está na dúvida se ia para a IA, se poderia usar Go, tem um monte de biblioteca disponível no GitHub, código de alta qualidade também, então, está lá, o meu é só um exemplozinho, porque eu também fui aprender, eu sabia um pouco da parte estatística, mas fui tentar ver como é que funcionava a regressão, então, já tem biblioteca, fiquei super feliz, estou querendo compartilhar isso com vocês, e é isso, muito obrigado pela atenção, e a gente tem segundo relógio aqui, tempo para dúvidas, eu me programei para deixar um tempinho, oito minutos, eu tenho... E aí, pessoal, alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta? Está tranquilo? Tudo simples? Então, está tranquilo. Bom, Daniel, opa, aqui, o pessoal puder pegar o, trazer o bastão aqui? Quem tiver dúvidas específicas, me procura lá fora, tá, galera? Também, depois dessa sessão de perguntas, a gente também vai ter aqueles minutinhos de break para tomar uma água, dar uma esticada nas pernas, aí também pode procurar o Daniel, mas vamos lá. Bom dia, você disse que você ganhou o Arduino, no caso, de graça na universidade, mas nem todo mundo pode conseguir, você sabe qual é a média de preço? Procurei, eu não sei se... esse é um Arduino simples, lembrando, não é aqueles Arduinos que vêm na caixinha e tal, esses são mais caros. Cara, era menos de 50 reais, eu não vou saber dizer o preço exato não, porque eu ganhei, não fui atrás, depois ganhei outro, meus amigos se empolgaram com o projeto, mas aí eu não fui olhar. Mas esse NodeMCU é um Arduino de entrada super, super, assim, comparado àquele cheio de Wi-Fi. Ele só tem Wi-Fi, então, é o que a gente precisa para rodar o firmata e acessar os sensores via firmata. Então, ele só tem Wi-Fi e por isso ele é mais barato, ele é só super simples. Mas é menos de 50 reais a última vez que eu olhei. Eu posso checar e te digo. Obrigado. Vai ter o tempinho do intervalo, aí dá para vocês verificarem. Mais alguém? Mais alguém? Bom, Daniel, obrigado. Opa! É só um detalhe. É que eu tinha levantado e depois foi para lá. Você comentou do teste unitário que ficaria fácil de estruturar o código para poder testar. E o que eu vejo na maioria do stack, do IoT, é quando o pessoal testa muito mocando as coisas. E eu ia perguntar se você chegou a escrever testes, como que você implementou esses testes? Boa pergunta. Se você for no repositório agora, eu não fiz testes. Não tem testes quadrados lá, não tem testes no repositório, mas eu fiz. Se não está lá, não existe, né? Concordo, concordo. Semana que vem vai estar lá, mas a ideia toda é a seguinte. Mais uma ótima pergunta. O life cycle da Gobolt é muito claro. Você tem aquele every e você bota uma função lá dentro para rodar. Certo? Então, se você assumir, se você quiser fazer o teste, se aquela string 3 que você colocou é o pino do sensor, aí você tem que entrar na área de teste que esse meu amigo da engenharia da computação estava me explicando, que você tem que ter o device feito. Certo? Então, não é teste unitário. Desculpa, mas a parte boa é que como é uma função só que você passa e o código fica completamente fora, o código do framework fora, eu coloquei esse ponto aí nos slides, porque ele permite você extrair essa função e aí você testa ela na unidade sem se preocupar com o sensor, usando todo o ferramental que eu acho magnífico de Gol para testes, se for fazer table driven ou qualquer coisa, inclusive benchmarks também. Só que aí não é tão bom porque você não vai ter o device. Então, tem essas duas coisas. Se você quiser testar se o seu sensor, o pin, aquela constante 3 lá está no lugar certo, você precisa do device, não é um teste de unidade. mas como é só uma função e o ciclo, por isso que eu falei que o design é muito elegante, o design da Gobot, ele abstrai toda a parafernália de software, e eu posso garantir que é muito software, para falar com o sensor e você só faz, passar um hookzinho que é chamado. Então, nesse caso aí, você só ia ter que mocar os módulos de sensores. Então, sim, teria que mocar para fazer teste de unidade, mas eu acho que a Gobot é muito elegante nisso. que você faz, está aqui um device, então você moca aquele device que ele tem um método que se chama temperature. Então, você vai criar uma interface com o método e mocar ela. Então, eu acho isso bem elegante, ter separado a parafernália do device e você cria e os seus pontos de contato com o dispositivo são muito bem específicos. assim. Pessoal, então, obrigado, Daniel. Valeu. e... Tchau. Tchau.